Isso é o que você canta? Melhor não, né? Eu gastei tudo em Rock Story. Cara, você fez muito bem em Rock Story. Conheci Rafa em Rock Story. É. Eu adoro o seu marido. Pode falar marido, namorado, namorido? Não. A gente tá casado ainda. Você sabe de alguma coisa que eu não sei, não? Não sei. Sem me perguntar, mas... Não, mas aí eu paro o programa e a gente vai abrir um outro negócio aqui. Mas aí... Eu adoro ele. Vem cá, Rafa, assim, eu tô falando assim de amizade. Ele me traiu lá com aquela coisa? É... O que... Traição é o quê? Não. Cumprimentar as pessoas. A gente acha que cumprimentar é traição. Cumprimentar... Dois beijinhos, assim. Mas quando ela tá com uma piroca entrando, eu... A mim configura a traição. É. Não, acho... Não. Não. É hipótese alguma. Tá me batendo aqui uma... Uma sensação de que você tá me escondendo uma... Um detalhezinho que pode destruir uma família. Você tá doida, né? Coisa minha, né? Eu acho que é. Às vezes é só uma coisa minha. Ele tava bem apaixonado por minha Rock Story. Foi tudo... Depois que foi baixando. Agora você falou que não consegue cantar. Mas eu queria tentar fazer um musical com você. Onde a gente não deixa o outro cantar. No quadro Só Cláudia Raia. Pode ir. Um lugar com as querdes. Estou sentado e continuarei. É isso? Não, não. Porque isso aqui não é o Roda Viva que você fica ali na cadeira aí. Aqui é o Lady Night. Sim. É a sua sorte. Aqui na pandemia você... Você tava de sunga já. Há cinco minutos já tava de sunga rolando aqui. Fácil. Mas um lugar qualquer pra gente começar essa cena. Estamos na praia. Então a gente tá na praia. Ai, gente. Estendei minha canga. Tudo bem? Tudo bem? Ai, você fica... Só, só, só. É. Quer ajuda? Ai, eu... Bom, na verdade eu consigo sozinha. Pelo amor de Deus. Não tô querendo me insinuar não, hein? Será? Tá. Eu vou prestar bem atenção se tá indo direito. É. Cuidado que tem muito Tatuí aí. Ai, eu não tenho medo de Tatuí. É. O Is... 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 Pelo amor de Deus... Quero que venham aqui... Tchaca, 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 tchaca... Eu sou... Desculpa. Eu acabo começando a cantar do nada. É uma coisa minha, mas meu jeitinho de ser. É. Eu gostei, eu gostei. Sério? Sério? Eu achei que você tem... Uma voz especial. Eu achei que... Obrigada, sério? É. Nossa, é tão bom da voz especial. Tira a voz especial. É tão legal. É, mas você... Desculpa. É porque você não me disse... Se o mar está pra ter... Senhor! Tá gritando pra caralho. Tem um monte de criança aqui dormindo na praia. Por um momento você falou... Que eu não poderia gritar. Senão as crianças poderiam acordar. Você vai se afogar. Atrás de você tem um tubarão. Meu Deus do céu! Eu salvei sua vida! Se eu pudesse... Meu Deus! Se você pudesse, o quê? Eu te beijaria na boca agora. E agradeceria o que fez por mim. Eu não vou interromper para ver se rola uma rola. Tchá, catuxa! Infelizmente se não vai dar. Eu queria ser seu tubarão! Então vem aqui, e me causa uma ferida. Tubarão com a sua mordida. Eu não vou mentir. Eu sou tubarão. Eu não tô enganada Vem aqui, seu tubarão Eu te mostro, vai, acu E mete o seu peixe-espada Peixe-espada Agora, você disse que não canta Mas achei que você canta bastante Quais as suas habilidades? Você toca instrumentos? Além de cachorro que... Ah, né A coisa do cachorro, eu queria voltar Eu, na verdade Eu imito animais De média e grande porte Inúmeros Não é só cachorro Você imita vários animais? Vários animais Vaca, foca Ah, por favor Eu imito, assim É a minha parte forte O resto de tudo é enganado Mas esses eu sou bom O jegue Como é que é o jegue? O jegue, o jegue Eu vou acordar as crianças Mas eu vou fazer o jegue Primeiro que estão com o braço Enfiado no cu do jegue Ele está nesse estado de desespero Cara, não nada um jegue É um jegue Eu conheço um jegue Chamado Jerônimo E ele... Um beijo pra Jerônimo E aí a gente conversa eventualmente Mas é sempre nesse nível Toda vez que o Jerônimo grita Eu sempre acho que deve ter uma jiboia Algum bicho, alguma serpente Apertando ele Pelo menos uma parte dele mais sensível Mas não É ele mesmo gritando Aí eu falei Cara, é isso mesmo Mas você conversa o que com ele? Porque de verdade Eu passo e faço E ele faz De volta Os detalhes Os detalhes eu não sei Eu não sei Mas eu faço E ele responde Uh-huh